e isso é difícil. Bia, qual o melhor investimento pra mim? Isso é fácil. Com a Bia no app Bradesco, você recebe dica de investimento de acordo com o seu perfil, pra investir a partir de um real. E se quiser, também pode falar com o time de especialistas no chat do app. Facilita com Bradesco. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Bradesco. 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 Bradesco.